As imagens são do final do mês de julho, quando foi realizado o lançamento da exposição Feira. Os espaços foram direcionados primeiro para os empresários locais, depois para outras cidades e regiões. Hoje, restam apenas dois espaços. A gente tem ainda um ou dois espaços do pavilhão 1 e 2, que a gente remanejou para externo e acabou agora nesse saldo. Então, se alguém quiser participar da exposição da maior feira do sudoeste, está convidado. Ainda temos uma ou duas opções interna. A grade de shows foi definida para agradar diferentes públicos. Serão seis dias, da quinta, dia 23 de novembro, à terça-feira, dia 28, feriado de aniversário de dois vizinhos. Não é muito simples montar uma grade de shows, uma vez que são datas, agendas, valores. Mas a gente fez uma composição para atrair o público da região toda. Então, a gente tem shows de lançamento Gilberto e Gilmar, que é mais raiz, mais tradicional, de um público mais familiar. Aí, na sexta-feira, a gente vai ter Zeneto e Cristiano e DubiDogs. No sábado, a gente tem uma atração mais para jovens, família em geral, que é o José Felipe. No domingo, nós temos A Princesa do Gelo, que é infantil, a partir das 17 horas. E, a partir das 21 horas, Traia Véias, que é uma aposta de uma repaginada da música. É uma música popular, um MPB, mas com banda. Então, é uma coisa bem inovadora. O pessoal aderiu bastante a esse grupo. E, na segunda, Guilherme Benuto. E encerramos aí com um show gospel da Talita Matos, que é aqui de dois vizinhos. Em apenas dois dias serão cobrados ingressos. Na sexta-feira, dia 24, e sábado, dia 25, a partir das 2 horas da tarde. A exposição mostra o potencial do município e da região. Dois vizinhos representam um comércio muito forte, uma indústria muito forte, um setor de serviço muito forte. Então, a exposição é uma forma de a gente apresentar aí para a nossa região o que temos de melhor, né? Que é os nossos produtos e serviços e o nosso empresariado.